O Luiz Felipe é um dos quase 8 milhões de alunos que vão fazer a prova do Enem nos dias 24 e 25 de outubro. Para ele, que pretende cursar medicina em instituições públicas, uma ótima oportunidade. Atualmente, quase todas as universidades públicas estão aderindo ao Enem, pelo menos parcialmente ou integralmente. Então, o Enem é em diferentes regiões e estados do país, então poder escolher a localização da faculdade que eu quero é muito bom. E eu pretendo só faculdades públicas por uma questão de opção e acreditar que eu consigo aquilo também. O Enem é um caminho para a educação superior, porta de entrada para universidades. O Enem, ele cria, ele dá um conjunto de oportunidades para quem o faz. A primeira e mais importante oportunidade é a oportunidade de acesso ao ensino superior. São 115 universidades públicas e um número muito maior de universidades privadas que usam o Enem nos seus processos de seleção. O Enem também dá acesso ao ProUni, onde os alunos conseguem bolsas nas universidades privadas, dá acesso ao FIES, que é financiamento estudantil, e aos programas como Ciências Sem Fronteiras. Além disso, o Enem, ele também pode ser usado por aqueles que não terminaram o ensino médio para obter a certificação. Ou seja, o Enem, de fato, é uma porta de oportunidades. Para este professor, o Enem democratiza o acesso à educação superior. É notável que o Enem mudou o retrato do ensino superior no Brasil. Nós sabemos que o ensino superior no Brasil ainda é um divisor de águas nessa questão de ascensão social, de mobilidade social. Então, o Enem tem cumprido esse papel importantíssimo, fazendo com que vários estudantes de escolas públicas, por exemplo, consigam ter a oportunidade real, efetiva, de cursar uma universidade pública, gratuita, de qualidade.